Olá pessoal Chagaz aqui falando mais uma vez seja bem-vindo ao nosso tutorial aqui no canal o assunto de hoje será menos a criação de menu e menu personalizado e personalizando ele deixando ele mais arrumadinho mais bonitinho com ícones e para mim uma das partes mais importantes do nosso blog aqui devemos manter bem organizado para que quando visitar chegar encontrar um menu organizado em nosso blog vamos lá não vamos trabalhar com o plugin hoje só com a base de código aqui mesmo que iremos usar esse site aqui com o principal foco da criação do menu eu já estou aqui mesmo e vamos aqui nosso blog antes de fazer nosso menu vou pedir para você instalar esse plugin aqui coloca o nome hitcode vamos instalar esse plugin aqui essa é a primeira opção hitcode nossa primeira opção vamos instalar aqui em configurações e hitcode aqui na primeira opção hitcode vamos colocar essa linha aqui que essa linha quer dizer que nós estamos chamando esses ícones aqui aqui né é o nosso blog caso você não tenha o seu tempo não o seu tempo não tenha não esteja disponibilizado essa essa fonte as fontes ou de algum erro na hora que você for criar seu menu então essa é se esse esse link aqui será essencial para que nosso nosso menu funciona corretamente feito isso e colocou esse link aqui salvar configurações alterações vamos lá agora vamos aqui em aparências menores vamos aqui dar um nome ao menu vamos chamar esse menu de demo criar menu aqui em links personalizado vamos começar aqui vamos lá no site de fontes né e vamos pesquisar vamos primeiro chamar home contato sobre contato sobre contato youtube clicamos pesquisar o nome pesquisar o nome nome aqui em inglês cliquei aqui na casinha ele me deu o código esse código que vai chamar esses ícones é que eu faço vou copiar essa linha vou aqui vou colar essa linha aqui vou colocar o nome inicial vou dar três espaços para frente que é para dar um espaço legal aqui e vamos adicionar o nosso link ficará assim o nosso código e pegamos aqui do ícone e aqui no meio aqui essas duas aqui essas duas aqui colocamos nessa técnica nós colocamos o nome nosso nosso melhor o texto não tem isso vamos lá vamos salvar vamos ver nosso site note que ele não apareceu enquanto você não colocar esse menu que criamos agora como menu principal e salvar ele não vai aparecer depois colocamos o menu principal e aparece aqui ó pequeno então vamos lá no nosso site vamos clicar aqui qualquer um eu pergunto aqui tá procurando por mais é verifique aqui o nosso desenho vamos clicar clicar aqui exemplo ele vai dar alguns exemplos aqui aqui a gente siga tamanhos é o que iremos trabalhar com tamanhos ele disse que tem esse tamanho 22 x 3 x e 5 x 4 x 5 x mas nós iremos trabalhar com isso aqui ó que é o mesmo desse que é o primeiro tamanho dele vamos lá no menu copiar e aqui essa classe que chama nosso menu aquela casinha a frente dessa classe vamos colocar essa nova coisa aqui e colocamos aqui para aumentar nosso menu mais um pouco colocamos na frente vamos salvar vamos atualizar a nossa página e com nota que aumentou um pouco que isso aqui é o tamanho essencial caso você queira aumentar mais você vem aqui bota 2 x 3 x 4 x 5 x é apenas mudar esse LG aqui pelo tamanho 2 x 3 x 4 x 5 x 4 x 5 x agora vamos criar um novo menu copiamos aqui nosso código já feito ou simplesmente você vem aqui pesquisar por outro outro ícone eu vou chamar o ícone agora de sobre o ícone de sobre é um bonequinho então vamos chamar esse bonequinho aqui com o nome user que é o usuário né esse bonequinho aqui clicamos em cima podemos pegar esse código aqui e colocar aqui ou a maneira que eu acho melhor é copiar o que a gente já fez o nome user aqui com a gente já fez o comentário tem um nome e colocado no botão aqui na lista do nome é qualquer outro modo copiamos aqui mudamos só esse nome sobre e mudando nosso ícone nosso ícone é esse nome aqui ó essa classe aqui copiamos e agora tiramos nosso ícone de home e colocamos nosso ícone de sobre isso aqui não muda porque aqui é o nosso tamanho do nosso equilíbrio não precisamos mudar vamos adicionar vamos agora para o youtube vamos colocar o nome é todo esse é nosso erro mais uma vez vamos copiar e já foi feito vamos copiar aqui vamos chamar de youtube vamos copiar nosso código é este aqui o ícone copiamos e tiramos agora nosso ícone de usuário colamos aqui vamos adicionar adicionamos vamos colocar mais um menu que é o menu de contato o renome ao nome chamar contato e vamos lá pegar o ícone de contato o ícone de contato chama-se aqui em veloque eu acho em veloque acho que é isso é isso mesmo clicamos aqui em cima vamos pegar a clésia aqui para chamar esse nosso ícone vamos tirar o ícone de youtube que é daqui até aqui só lembrando não não podemos mexer o nosso tamanho nessas aspas aqui também não né deixar tudo entre as aspas aqui vamos agora copiar temos agora o início sobre o youtube e o contato vamos salvar vamos atualizar nossa página e agora vou comentar o nosso menu é bem legal né o nosso menu ficou show aqui aqui o menu o link você tem que pegar o link exemplo eu quero aqui é o link de da home eu quero botar o link principal do meu blog né sobre aquela página de sobre você pode criar suas páginas aqui exemplo vou criar uma página sobre vou publicar vou copiar aqui nosso link sobre o aqui sobre vou copiar nosso link aqui o mesmo jeito falamos com o youtube e podemos copiar o link de youtube vamos acrescentar o é de tudo aqui e o contato e podemos também criar uma página de contato e veremos no outro no outro tutorial vemos sobre criação de contato na página de contato nosso blog vamos copiar nossa url e agora vamos aqui em contato vamos colocar salvar nosso menu atualizou 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 vamos atualizar aqui e nós agora quando eu clicar eu vou com o menu principal que eu mandei quando eu clicar em sobre vai para sobre quando eu clicar em contato vai para contato nota que está saindo na nossa página inicial e o youtube vai dar para o youtube vai dar para o youtube e sai do nosso blog para modificar isso é bem simples você vem aqui em opções de tela abre a telinha destino de link quando a gente faz essa função é clica nessa função aqui abertura destino de link abre outra janelinha aqui nos nossos menus exemplo o link externo que está aqui é de youtube então vamos lá de youtube que dentro do blog pode deixar contato só normal vamos youtube abriu esse ícone aqui essa janelinha aqui então marcamos e salvamos vamos atualizar agora quando o usuário chegar e clicar em youtube automaticamente o youtube será aberto em outra janela sem precisar sair do nosso blog esse é o nosso menu personalizado caso você queira mudar a cor também é bem simples né lá mostra tudo deixa eu ver nos exemplos aqui vamos em exemplos os ícones do nosso menu se caso você queira mudar a cor do link porque isso aqui é a cor parão do seu blog você tem que chamar uma nova cor uma nova uma nova um novo estilo aqui no seu menu mas acredito que não tenha precisão não tenha precisão fazer isso porque seus menus o tema já vem com a cor de menu parão mas é bem simples né se você quiser mudar a cor precisamos colocar mais uma cor como por exemplo style abrir essa janela aqui colocar a cola dois pontos red vamos salvar vamos salvar e vamos mas acredito que isso aqui não seja preciso né o palinho aqui já tá muito bonito aqui parando o tema não precisamos mexer aqui deixa eu só fechar e deixar como tá salvar bom pessoal hoje foi isso na próxima aula iremos falar sobre como criar nossa página de contato pra que o usuário chegue aqui e tenha alguma coisa pra entrar em contato conosco porque aqui não tá mostrando como vocês estão vendo não tá mostrando nada e na próxima aula eu a gente se encontra pra falar sobre contact form contact form 7 o plugin de formulário então pessoal não esqueça de se inscrever e assinar o sininho aí até mais tchau tchau